Salve a simpatia, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Get Invest, investindo por aí o seu canal de dinheiro mais internacional do mundo. Estamos ainda de quarentena aqui na Noruega, tô quase terminando, hoje é o sexto ou sétimo dia, se eu não me engano. Em breve estarei trabalhando, tô preparado e bastante animado aí pra começar. Esse vídeo hoje eu vou comentar em relação a uma notícia que eu vi ontem, né, tava fazendo minhas pesquisas e olhando sites de finanças e tal, e o Brasil ganhou um prêmio, está no top, top one, liderando a moeda mais desvalorizada do mundo. Foi a moeda em relação ao dólar que mais perdeu valor no ano de 2020. Isso é um dado muito preocupante, né, eu, por exemplo, como eu invisto todos os meses no Brasil, o dinheiro que eu faço aqui na Noruega, é uma porcentagem muito pequena, né, que eu invisto, lembrando, eu tô focando no longo prazo e o foco é minha aposentadoria numa praia no Nordeste. Eu tenho esse sonho e eu espero realizar. Então todos os meses eu vou mandando mais ou menos mil reais pro Brasil, Brasil, e eu espero no longo prazo ter o dinheiro suficiente pra conseguir ter uma aposentadoria aí saudável. E o que isso me preocupa, né, em relação a esse tipo de notícia, quando você vê na internet, muitas pessoas acabam evitando de investir no Brasil. Algumas pessoas até vêm como oportunidade, falam, pô, tá desvalorizando, então talvez as empresas estão baratas. Lembrando que essa notícia é em relação à moeda, ao real, né, em si, não às empresas, mas claro que o mercado financeiro brasileiro, muitas empresas, a grande maioria, tá relacionada diretamente com o real, né, produzem real e recebem as receitas em real também, então é um pouco triste, é um pouco preocupante, não é algo que me faça tirar todo o dinheiro do mercado ou deixar de investir. Tivemos problemas como o corona, é um ano muito estranho pro mercado financeiro em si, né, porque tivemos toda essa injeção, o governo tá injetando muito dinheiro aí no mercado, e é algo que tem que ficar em alerta, a gente tem que acompanhar, né, eu acompanharei com certeza isso. Espero que essa desvalorização pare ou ao menos desacelere, né, e a gente sabe que o Brasil tem potencial, mas é que às vezes é mal administrado, azar eu não diria que é uma coisa de azar, mas é isso, a gente foca muito na questão do agronegócio, né, eu escuto essa coisa do agro é pop, eu acho que o agronegócio segura o PIB brasileiro há muitos anos, mas eu acho que a gente deveria começar a focar, mudar um pouco a lanterna pra tentar focar mais em tecnologia e no produto final, né, porque um dia talvez os recursos acabarão, se a gente continuar extraindo de maneira excessiva pra vender pra fora e fazer as exportações, e tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque os recursos vão terminar, a água um dia vai terminar e é algo de ficar alerta, né, eu espero que o Brasil consiga dar essa volta por cima, vou continuar investindo aí meu dinheiro no Brasil, acredito na economia mesmo, com má direções, essa questão política que é sempre muito conturbada, se é na esquerda ou na direita, eu não sou um cara que eu gosto de comentar muito sobre política, não voto há muito tempo no Brasil, então acho um pouco de hipocrisia ficar falando, botando só a culpa neles, né, mas é algo de ficar alerta, não é o tipo de posição que eu gostaria que o país tivesse, mas a gente vai recuperar, e eu queria passar mesmo só pra dizer isso, hoje o dia tá lindo, eu vou sair muito em breve agora pra fazer um hike aí na montanha, vou mostrar pra vocês a vista que eu tenho, ó que lindo, hoje tá solzão, uns perfeitos, é, 5 graus lá fora, e a gente vai fazer um pouco de esporte, queria passar, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva meu amigo, deixa o seu like, comenta, o que você acha, você gosta de ver o Brasil liderando esse ranking de moeda mais desvalorizada do mundo no ano de 2020? Não é muito bacana, dá sua opinião aí, comenta no vídeo pra gente, um abraço, valeu!